Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames. Seja muito bem-vindo mais uma vez ao canal. Obrigado pelo seu carinho. Se caiu de paraquedas é a sua primeira vez, sinta-se em casa, fique à vontade. Nós estamos atualmente jogando Star Wars Jedi Survivor numa série que já está gravada. E se você quer ver os demais capítulos, os demais episódios, link no comentário fixado para você não perder nada. Se não viu os episódios anteriores, é importantíssimo que você não comece por aqui. Veja os anteriores e depois você vem para cá. Beleza? Então, bora lá. Vamos continuar exatamente do ponto onde nós paramos da última vez. Aqui nós enfrentamos o Dagan Guerra, um negócio assim, que é aquele Jedi que apareceu novo. E vamos lá, cara. Vamos ver o que acontece daqui para frente. Tá, pelo jeito a gente vai ter que voltar mesmo. Tá, pelo jeito a gente vai ter que voltar mesmo. O jogo teve uma atualização, tá? Ele teve uma atualização e agora eu já estou sentindo a performance dele bem mais interessante, tá? Bem melhor do que nos dois últimos vídeos. A nitidez no modo performance melhorou, tá? E aparentemente os flickerings e os frames também. Mas para a gente poder ter uma certeza disso, a gente vai ter que ir para um ambiente aberto, né? E a gente já vai fazer isso já já. Como é que é? Como é que é? Realize... Realize um ataque giratório ao soltar. Ô, legal, 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 legal. E aqui o que que é? Tá, também faz um ataque giratório em seguida. E você? Tá, legal, mas a gente não usa muito. Então vem para cá. Quer saber, mano? Deixa eu ver aqui. É bom a gente investir um pouco na força, cara. Uou! Interessante isso. Aumenta a quantidade de tempo que os inimigos atacam. Não. Cara, a gente precisa disso aqui, ó. Ó. Que louco isso aqui, cara. Pô, isso aqui é interessante demais. Quero. Ih, eu não tenho. Vou ficar querendo. A habilidade que eu usei tinha dois pontos, cara. Bom, tudo bem. O próximo que eu vou pegar vai ser isso aí. Achei interessante pra caramba, na moral. Ô, 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 volta. E eu estou com a força. Deixa eu só ver no mapa, cara. O que que o meu objetivo é... Tá, beleza. Vambora. Hã. O que que o meu objetivo é... O que que o meu objetivo... O que é isso? Vai bobos Venham atrás mesmo Tá, beleza Ué, ué Tem um caminho daqui pra cá? Não, mano, peraí, 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 galera Será que tinha um caminho lá e eu não notei, cara? Vamos lá ver Tá, aqui é onde a gente estava, beleza? Seguimos aqui Ó, tá dizendo que tem um caminho pra cá, mano Vamos dar uma olhada ali pra baixo Deixa eu só colocar o cabo aqui do... Do DualSense Que tá falando que a bateria tá pouca Beleza Ah, ó Aqui, ó É, isso aí O mapa é confuso, mas dá pra entender Tannalor deveria ter nos aproximado Mas apenas dividiu a nossa ordem O conselho pode ter desistido Mas eu sei quem você é de verdade, Dagan Mesmo que você mesmo tenha esquecido Ela confiava tanto nele Pelo menos não teve que vê-lo sucumbir ao lado sombrio Né? Mas nós vimos O nosso amiguinho aí Vamos lá, parceiro Não é uma vista ruim Né, amigão? Pensando se o Gris e o Bore já consertaram amantes Olha que legal Ah, olha aí Chegamos naquele lugar Onde a gente viu no episódio passado, ó Olha isso, amigão Tá bom Salvar sempre, mano Sempre, 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 sempre Tá Agora o esquema é voltar, mano Tá bom Presumo que o caminho seja por aqui Olha isso, BD Priorita Priorita Então é assim que fala mesmo Priorita Eu sei que é pra lá, tá, galera Só dá uma fuçada aqui Ih, não dá Esquece Sem fuçada Será que agora a gente consegue ir pra cá Se a gente quiser também? Acho que não, né Acho que não Pô, mas e aqui? Eu também não vou subir Não vamos conseguir tirar essa mancha da água Não sem ajuda Cara, será que eu tenho que ir pra cá mesmo? Ó, vou pular Só pra ver Não, não vai Tana, Laura, existe E pode ser o último canto dessa galáxia Que tá a salvo do império Eu também queria que você tivesse visto, BD Ah, não Não O que eu fiz, mano? Ué, é o mesmo cap... Ué Não, não, não Não é um achado ruim Por que isso, meu Deus? Eu devia ir pra lá, ó Vou tentar um outro botão Vamos ver Acho que encontramos nossa saída daqui Uou E aí, amigão? Calma A gente não vai te machucar Calma, Neko Montaria Montaria De Neko Montaria De Neko Tá, gostei, hein É... 11 E 3 Beleza Olha aí, cara É, e com essa belezinha a gente vai poder subir Ah, imaginei, mano Será que faz alguma coisa aqui? Não, não faz Pula Dá pra bater nos outros Aposto que dá pra abrir o portão com a ajudinha da nossa nova amizade Ah Legal Legal Vamos dar uma volta, BD Ah lá, vários deles, cara Ainda tem umas quedas de frame, sim, galera Mesmo depois da última transição Pô, eu acho que eu consigo ir pro caminho lá de cima, hein Ó Não Muito alto Muito alto Vamos andar mais rápido agora Ó, os reflexos do jogo são bons Ó Eu não vi ray tracing Tá Mas os reflexos aparentemente são bons, Suter Olha aí Né Deixa eu até dar uma olhada aqui pra ver se eu não tô falando besteira Mas eu acho que não tem Não tem ray tracing Não, não tem Ah, e tem um lance aqui Deixa eu ver se isso aqui é o que tá causando Os flickrings É hora de ir Vamos ver Uou É hora de ir pra onde, mano Não, não é não Cara, aparentemente Opa Ué Ué Nada Vamos lá Vamos lá Vamos lá Obrigatoriamente Obrigatoriamente parando em todos Tem que ser Para salvar E agora eu acho que eu faço o que eu quero Ué Ué Ele não agarra Não, cara Tem que agarrar Qual o sentido Você sabe andar por covo Não sabe Aê Mas agora tá Agora foi borrada minha Agora foi borrada minha Oh, pai amado Legal, né Eu tava na empolgação de apertar o botão Na hora que ele grudou lá Eu apertei Aê Olha lá Galera da areia Olha lá Essas construções são antigas Mais do que qualquer outra coisa em covo Interessante É pra lá mesmo Ué Ué Ai, aqui mesmo Ó Andarilho Legal 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 Eu acho que ele combina com aquela Outra De caçadora Combina Um pouquinho Mas combina Tá Atalho Pra voltar Uou A gente tem que ir pra lá Não Não Como Ih Ih Rapaz Tem que ter que desligar aquilo ali Cara Pra de alguma forma chegar aqui Não Tá Legal Deixa o pé Tipo 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 É, ó. A pergunta é, como que eu vou desligar aquilo? Ó, é caminho, beleza, vem pra cá. O cara, ferrou. Isso aqui não quebra nada. Rapaz. Para pra pensar. Nada, é o caminho mesmo. Bom, peraí. Se tivesse um jeito de quebrar o bagulho, mas não tem, mano. Deixa eu só ver uma coisa. É, ó. Aparentemente o caminho é por aqui mesmo. E pelo que eu estou entendendo, a gente vai pular ali e vai continuar. Ó, tem uns lances lá em cima, ó. Rapaz. Mas se bem que, passando por ali, subindo ali em cima, chegando pra cá, vai pra onde também? Tá bom. Tá bom. O que é isso? Eu vou parar ali, será? Não faz muito sentido para mim. Mas vamos lá. Olha, sacou o que eu quis dizer? Se eu chegar ali, eu vou para onde também? Será que é isso mesmo? Será que se jogar o sabre lá, não resolveria não? Não, pelo jeito não. Não tem nada a ver. Se eu cair aqui, eu morro, mano. Morro? Não, beleza. Ah, é um caminho de volta, está vendo? É um caminho voltando para onde a gente veio. É isso? Ó, tem todo um caminho por cima. Pronto para andar. Uou! Nossa, mano. Era por aqui, velho. Nossa. E, Kalil. Bom, vocês já estão sabendo. Valeu pela ajuda. Nunca! Devia ter chegado mais perto. Ah, agora abriu aqui. Pô, quer ver que agora vai abrir ali, ó. Ali em cima. A gente ficou penando. É, aqui não abre, não. Por algum motivo, isso aqui não abre mesmo, não. É, galera. A atualização recente que eu fiz não melhorou os flickings nem o... A queda de frame, tá? Cara, por que eu só posso entrar e não posso sair, brother? Porra! Ué, ela tá ali? Caramba, um negócio tão enorme e eu não vi. Nossa, tá ali, velho. E eu não vi, caramba. Eu não vi, caramba. Ah, é complicado Mas a gente vai encontrar Monk me contou o que aconteceu enquanto eu dormia E pensar que a ordem Jedi acabou Isso deve ter sido horrível pra você Nós passamos por tanta coisa Mas precisamos resistir, Cal Além disso, o que podemos fazer? É isso Temos espaço pra mais uma Permanecerei aqui Mas estarei lá no bar Se precisar de conselhos Tive muita sorte de conhecer você Calcastes Eu encontrei uma coisa lá Ah é? Achou o que? Outro locrão? Um Jedi Da época da Alta República que foi preservado em Bacta Da Ganguera Eu salvei ele O que aconteceu? Ele me atacou Fugiu com os incursores do caos É ele que estavam procurando Disse que a Jedi traiu ele E passou pro lado sombrio Você tá bem, moleque? Tá, Nalor Ele existe, Gris Tá escondido em algum canto do abismo Ah, mas isso é impossível O abismo engole qualquer coisa que chega perto dele A República descobriu como atravessar séculos atrás Por isso construíram aquela matriz na floresta Um mundo escondido que ninguém consegue encontrar há séculos Se conseguisse atravessar o abismo Você poderia Desaparecer Completamente Sem incursores do caos E caçadores de recompensas Esse é o Império Galáctico Ó, é só uma ideia Mas eu acho que esse parece ser um lugar Que poderia ser chamado de lar É É, poderia ser um lar Tira a pata da ele, maluco Tá bom Eu vou voltar lá pra cantina Aí, Gris Precisamos de um piloto de verdade É, eu não sei Tipo Você tá mandando bem sozinho Quer dizer Você podia limpar a trama de Potoli de vez em quando Conhecemos amantes que nem você Ninguém conhece Ah, Cal Olha Sem me desculpa O meu auge já passou, viu Eu não consigo nem segurar as cartas direito Eu sei que as coisas não são mais como eram Mas Não sei se eu consigo sem você Você acha isso mesmo? Acho Bom, então eu acho que Eu posso deixar o Monk cuidando lá do bar Crédito Boa E aí, Topa Já adianto que créditos não serão nosso forte Calma Isso vale mais que créditos Imagina Nunca mais ficar sentindo medo Um lugar seguro pra gente Pra quem a gente ama Se alguém conhece o mundo Jedi perdido É a série Jedi Ahá Já tava na hora de você visitar aquela mulher Assim que eu gosto Muito bem Eu vou lá fazer alguma coisa Pra gente comer antes de ir Tá Boas vindas de volta ao Posto Avançado Não se esqueça de visitar a Doma Com os minerais raros que encontrar E de plantar sementes no jardim No jardim do telhado Cal pode encontrar novos habitantes Que podem ajudar A melhorar o posto avançado Beleza Deixa eu ver Deixa eu Printar isso aqui Que isso aqui vai ser importante Depois Loja da Z Olha aí A loja da Z No andar superior Do bar de Pylon Está acessível Discos da Alta República Encontrados em toda a galáxia Podem ser gastos aqui Tá Depois Jardim do telhado desbloqueado Isso aqui que parece legal O jardim do telhado Está acessível A sementes coletadas em cobo Ah Todas as sementes que a gente encontrou Então a gente pode gastar aqui Gastar não Plantar aqui Isso é interessante Vamos lá Vamos dar uma olhada Antes da gente sair Vamos dar uma olhada Nisso aqui Um outro planeta Aparentemente Foi liberado Mas eu vou lá Mano No No negócio ali Vamos ver a loja da Z Vamos ver o Negócio do telhado Lá Olha aí Abriu aqui Vamos ver o que a gente encontra Ih rapaz Olha lá É o nosso amigo Aí Olha ela aqui Olha ela aqui Eu adoraria Descriptografá-los Já adianto que esse lugar É um achado Séculos atrás As pessoas não viam A hora de tentar a vida Sob um novo céu E nossa Que mundo vibrante Elas escolheram Vibrante né Ei Me avisa se você encontrar Mais daquelas câmaras Está legal? Eu vou fazer Quer ver o que eu encontrei? Ah Mas olha só isso Pô Olha aí Aqui Ah Cara Interessante Interessante Ó A gente tem Seis discos de dados E a gente pode trocar Por Como é que Por talentos Cara Olha aí Você parece ter gostado Disso Ô Peças também Ai Que legal Peças completas Para o BG Uou Interessante Interessante Tá Então aqui A gente pode encontrar Metais Para poder colocar No Tanto no BG Né É Tudo do BG Tudo do BG1 Ó Acho que vou precisar Mudar a fonte De energia Em breve Sim Isso merece A sua atenção Dá pra ver Uma prévia ali Tá vendo? Orelhinha baixa Tá E os talentos Isso aqui é legal Isso aqui é legal Nossa É muito caro Vamos ver aí Tá Então nós já temos Duas lojas Deixa eu só ver Se elas vão me permitir Cadê? Talentos Agora a gente tem Esse aqui Arremessos de sabre de luz Causam mais dano A gente não tem feito Muito isso Usar habilidade Esse aqui Que foi o que a gente Comprou agora Né Tá Mas e aí Não dá pra usar? Eu tenho três espaços Não tenho? Ah Esse aqui Cara Pega três espaços O estranho é que Eu não entendi Como que eu Tiro o espaço Cara Ó Eu tenho um da resiliência Certo? Eu tenho mais dois espaços Ó Esse aqui Poderia ir pra lá Mas eu tô apertando O botão aqui Ó Não vai Será que não é aqui? Será que a gente Só consegue mexer isso? Bom Ah Talvez a gente Só consiga mexer isso Na hora Ah Deve ser isso, mano Na hora que a gente vai Como é que fala, mano? Na hora que a gente vai meditar Olha aí, cara Os peixes que o Que o nosso amigo ali pegou Tá aqui Estado sujo Como é que a gente melhora isso? Tem algum jeito? Pô Deve ter um jeito, não? Ali estão os peixes E aqui embaixo É só câmera Estado de sujo Estado de sujo Eu não consigo chegar ali Bom Um quarto Nada a ver Ah Aqui, ó O jardim Olha aí Jardim Jardim do telhado Requisitos de espaço Para colocar algumas plantas Legal E no fim A gente deixa ele bonito Tá Vamos ver Nada mal, hein, amigão As condições são perfeitas Para um jardim Olha lá Acho que elas vão gostar daqui, amigão Semente Ó Tenho várias, cara Pronto Sua casa nova Legal Legal Por enquanto eu só tenho uma cor Mas já dá pra ver ali em cima Que dá pra mudar de cor também Que tal aqui? Isso aqui a gente que pegou, cara Toda vez que a gente cortou um mato e pegou semente Foi aqui Que legal Tá, legal Eu acho que depois que a gente vai fazendo, né Vai Vai liberando outros Ó Pegamos Sampainho Vamos já ver ele aqui As sementes novas que eu achei vão bem no jardim Ah lá Sampainho Ok Tá plantada Legal, cara Legal Ih Era um atalho, hein Não é um atalho, né Eu criei ele agora Tá Mano, vamos lá Próximo planeta, então Vambora Tá Isso aqui a gente já interagiu com tudo Antes de comer, né Vamos dar uma olhada aqui na bancada Ah Isso aqui, ó Que eu queria ver Os talentos É, ó Ah lá É aqui mesmo, cara É aqui mesmo Vamos dar uma variada Postura Eu vou trocar você, cara Pra esse cara aqui Puta Pior que o puto Ai Ai, ai, ai Não vou mudar não Deixa eu mudar não Deixa eu mudar e segue o baile Como é a sensação de voltar pra Mantes Boa Tô pensando em preparar um curry de peixe pura A cozinha tá em melhores condições que o resto da nave, garoto É Ela não viu muita ação desde que você partiu Você fala isso pra mim? Os temperos nem saíram do lugar Você chegou a cozinhar alguma coisa que preste nesses últimos anos? Eu não sou nem metade do cozinheiro que você é, Chris E talvez apenas 3 quartos do piloto Muito gentil Mas assim que der Eu vou preparar uma travessa do grande mexidão da vovó pai Meu prato favorito Mal posso esperar Da hora E quem é essa série que a gente vai ver? É uma mentora pra mim Ela me resgatou do Império Embraer Ah, a gente vai lá na série É, já passaram por muita coisa juntos É verdade Faz muito tempo que eu não a vejo Tá, então agora a gente vai pra Jedha Jedha, é? Lateranos não se dão bem com frio, cê sabe Deve ser bom voltar à cabine depois de tanto tempo É, ótimo Tô me acostumando de novo Nunca fui a Jedha A gente tá indo pra cidade? Não Até onde eu sei A série se escondeu no deserto com uns eremitas esquisitos Chamados anacoretas É, ela podia ter escolhido um culto mais alegrinho Recebendo um sinal de Jedha É a série Eu avisei que a gente tava indo visitar Deixa eu passar pro holoprojetor Ei, Cal Confere o holoprojetor Tenha uma chamada de Jedha E aonde é isso, cara? Ah, rolou mesa de novo Vamos lá Calcasts É uma honra Ah Ah, oi A série tá aí? Esperamos a sua chegada ansiosamente Contudo, estamos sob uma forte tempestade de poeira Será perigoso demais pousar sua nave aqui em segurança Então como vão encontrar vocês? A Mestre Yonda arranjou alguém que guiará vocês até nós Espera, ela vai enviar outra pessoa? Eu irei transmitir as coordenadas para o seu piloto Certo, recebidas Desembarquem com cuidado Patrulhas imperiais foram avistadas no deserto Valeu por avisar Bom Eles me dão arrepios Que tipo de doidão ele enviou pra te encontrar, hein? E o Império também tá lá Essa não era a recepção que eu esperava Da hora Toma cuidado lá Não vai bancar o herói, hein? Cris, você anda contando histórias sobre mim? Eu tenho muita coisa pra falar além de você, moleque Ok Ok Que top, mano Top demais, né? Vambora I'm ready Vamos até a escolta da série O ponto de encontro fica à frente O que não é bem isso, né? Sério Tá bom Vocês já sabem o que não deve fazer Ah, cara Ele não pega Caraca Olha o rolê Agora eu vi ali do outro lado Mano, já tô apanhando na chegada do planeta Imagina Será que ele dá a volta? Ô, louco O que é isso? Hardshell Bichinho feio Mano, será que ele dá a volta? Ah, mas ó aqui, ó Era aqui que tinha que chegar É É É isso Melhor ter cuidado Jeda Nada mal Vamos conferir Bora Descansar só pra salvar mesmo Vamos continuar, amigão Sai da areia Que é aquela coisa? Se liga Corre pra se salvar A não ser que queira morrer nessa rocha Vamos sair da areia, amigão Eu não quero virar lanche de ninguém Né Uou Tem alguma coisa ali embaixo O caminho que a gente tem que ir é pra lá Mas deve ser por dentro, né Se pá Vamos juntar juntos Uou 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 Muito bom Suta ban Suta ban Feião também Mas o feião aqui é feião da hora, tá galera Caminhos, caminhos, caminhos Não subo aqui, tá Loco, aqui era pra deixar, hein Oh, meu Deus Oh, meu Deus Oh, meu Deus Oh, meu Deus Não agarra nisso? Não Opa! 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 Eu tenho certeza que não era isso para fazer, mas foi o que deu. Lindo! Uma nova carinha para o BD. Ah, não! Já vi que eu vou apanhar, galera. Esse planeta inteiro está de mal de mim. E para lá, hein? Fiquei curiosão agora. Deixa eu ver. Nada. Vai dar ruim demais. Sobe. Um pulo só. Isso. Pulo duplo agora. Aê! Que isso, mano? Isso é estranho. Ô, louco! Treinamento do nada? Tá. Caraca, velho! É um desafio do nada. É um desafio do nada. Que doido. Eu não entendo. É um eco na força, mas de alguma forma incompleto, danificado. O que quer que eu tenha feito, não parece ter ajudado. A gente ganhou? A gente ganhou alguma... Andarilho. Pera aí. É esse aqui Andarilho Pô, legal A gente está usando esse aqui É quase que a mesma coisa Quase que a mesma coisa Mas eu ainda Continuo com o nosso Que é mais interessante Cara, eu vou tentar E é só com uma postura Vai ser bravo Nossa, cara Tem que ser muito rápido Espera aí Tem que detonar pelo menos Esses caras assim Tá, um já foi Beleza, outro já foi Ai, caramba Morri, velho Calma Cara, isso aqui Tira um life, mano Não vou conseguir Ai Ai Nossa Eu não morri agora Não sei como Um peido que eles deram em mim Eu já era Beleza E tem tempo ainda Pra pontuar, mano Que merda Alguém me ajuda É Brabo, hein, mano Brabo Brabo Mas achei interessante O desafio Tá, mas e aí O negócio é Eita Pega Rapaz Bom, vamos lá Ele podia agarrar Aqui, né Mas aparentemente O caminho pra subir É ali Só que velho Como é que eu vou fazer isso? Deixa eu ver se é isso mesmo Cara Mano, acho que eu tô sofrendo Aqui à toa, brother Só tomar cuidado Com o que tem na areia Aqui E vambora O caminho Deve ser tudo lá Tem alguma coisa Na areia Causando Tá ligado Mas acho que dá Vambora Que isso, cara Ah, isso não é possível Alvo na mira Anda, finaliza Que que é isso? Cara Vamos Acho que a ideia É essa mesmo Eita bigorna Rapaz O bagulho tava aqui É isso mesmo Corre, mano Corre, corre Pergaminho De jeda Ok Nossa, deu ruim Cara Ah, tem um portão Ali, ó Mas que saco, velho É aquilo ali Isso não vai abrir fácil Abriu Uh Aquele canhoneiro Tá indo pro ponto de encontro Eles vão chegar antes Na escolta da série Alguém mais Acaba com esse Tá do meu lado Tá do meu lado Beleza Parece um pergaminho Nem imagina Quanto tempo Isso tá aqui Aí, vale a pena Explorar, mano Uou Eu tô vendo ele Que isso, cara? Louco Bicho aleatório Vocês viram Tá, beleza Não vou conseguir subir É Já imaginava Nada no jogo É fácil Simples Cara, eu vou sair correndo Cara, eu vou sair correndo Esse cara não desiste É preciso respeitar isso Caraca, é um escorpiãozão Mano Que loucura E aí, vou pra onde? Que merda Que merda Que eu tô fazendo Não Vocês viram que apareceu Um outro ali, mano Será que é o mesmo? É, eu acho que é o mesmo É É Olhando aqui Eu acho que não tem nada Ah, não Não dá pra subir Misericórnio Cara, eu vou ter que lutar Com isso aqui Não dá pra subir Não dá pra subir É É Preciso de ajuda Sim não, cara O lugar que a gente tá aqui É bem Bem complicado E ó Aparentemente A gente vai ter que ir pra lá Passar correndo Passar correndo Caraca, velho Que loucura Se o jogo me deixasse Fazer alguma coisa Mas não deixa Mas não deixa Mas não deixa E você Opa Que isso Né Talvez o caminho Seja esse Não tem nada a ver Com o que eu tava pensando Mano Mano Toda vez, né? Falou! Atalho! Talvez alguém na base da série saiba o que fazer com isso. Cara, uma coisa que eu não vi... O sabre de luz, ele melhora alguma coisa? Acho que é só aparência, né, velho? Eu acho que é só aparência. Deixa eu ver... Herói ermitão. Vou usar o ermitão em todos, vamos ver. Herói ermitão. É... Que diferente. Talvez isso... Paciência. É, cara, eu acho que o Jarotapau é o mais legal mesmo, cara. Não tem como. Pelo menos até o momento, né? É, cara, é esse aqui. Não tem como, não. Hum... Dá uma olhada nos materiais. Ai, que louco. Acho que você é bonitão. Eu senti firmeza nesse material. Beleza, então... Não tem como. Nenhum sinal do piloto. Devemos avisar? Fica de olho. Eles vão voltar pelo speeder mais cedo ou mais tarde. E detenha qualquer pessoa na... Entendi. A gente tem que achar escolta antes do Império. Ah... Oh, finalmente. Precisando disso, cara. Habilidade 2. Beleza. Era isso. Vem cá, mano. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Eu acho que era esse aqui, né? Que a gente tava vendo naquela hora. É... É isso aqui. Isso aqui vai ser importante pra caramba, meu. Bora lá, BD. Uou! Pulou! Vamos nessa! Para embaixo! Acho uma aventura. Preciso me concentrar. Vamos testar isso aqui. Vamos lá. Ó... Aí! Saudade da bruxinha, cara Legal Tá de volta Obrigado Bate Isso é legal demais Boa Pera aí, galera Pessoal mandando as coisas no Telegram aqui Pronto, pessoal Eu fico com o Telegram aberto aí E a galera não sabe que eu tô gravando, né? Fica mandando as coisas Foi mal Que louco Solicitando, mas não tem só Na próxima, esquiva Agora, BD Inimigo usando estímulo de Ainda resistindo Maravilhoso Peguei um cabo de ascensão Consegue ver alguma coisa pra travar ele? Que tal? Pô, melhor companhia, velho A bruxinha é gente boa demais Achei que estivesse viajando pela galáxia O que você tá fazendo em Jeddah? Jeddah faz parte da galáxia, Cal É bom saber Eu visito a série de vez em quando Quando soube da chegada da Mantes Me ofereci pra te guiar Que susto, menino Não Ué Estou gostando disso Temos que derrotá-los Antes que cheguem mais Como aquela vez em Nachadar É isso aí Eu vou seguir sua deixa Isso é novidade Estão aqui Destruam o Speeder Cal, cuidado Isso não parece Lembre-se do treinamento Vai carregar Você é rápido Tenho que admitir Você vai quebrar Me diga quando Não tem estado de morto Né Vou segurar ele Sem mais inimigos de pé Você tá bem? É claro Diferente do meu Speeder Mesmo que a tempestade acalme A série tá muito longe pra chegar a pé Tá pensando no que? Talvez role uma carona Tudo bem Me segue Você ainda não aprendeu a voar, né? Eu acho que não Então precisamos passar de outro jeito Ali Tá vendo? Sim Você não perdeu o jeito O BD tá meio lento Não tem mais senso de humor Droid Por aqui Não está preso, está? Susto Droga O caminho tá bloqueado Cuidado Você tá tentando me matar? Foi mal Eu achei que... Tudo bem, Cal Se afasta Eu cuido disso O que tá fazendo? Restaurando o padrão Que você lançou ao caos Incrível Deve ter sido cansativo Quer descansar? A tempestade tá vindo Vou deixar pra descansar na base da série Onde aprendeu isso? Da Tomir Você foi pra casa? Sim Minhas irmãs se foram Mas sua sabedoria permanece Ah Os Spamers Tenho que focar E lá vamos nós E lá vamos nós Eco A criatura se foi Mas vai voltar A gente não devia ter feito Essa viagem Que os Jedi nos protejam Vamos ver onde a gente vai usar Esses pergaminhos Nada ainda Continua tentando fazer contato Wow Tomara que eu vença E eu vou te fazer sangrar Ao seu comando Não volte Conseguiu, Mary? Boa Puxa Aí Tome Delícia Isso aí, garota Orgulho Eles têm medo de você Eu sei Eles passaram a me chamar de fantasma do deserto Fantasma do deserto, é? É Uou, uou, uou Deve ter levado uma eternidade para construir esse lugar Agora quem construiu, se foi Eu encontrei vestígios de muitas civilizações nas minhas viagens Hora de matar Boa Boa Nossa Calma, moça Caraca A mina foi violenta demais, meu Tô louco Cara, eu acho que eu vou mudar a cor do BD, mano Ele é tão bonitinho, mano Mas eu acho que eu vou dar uma mexida Só para ver Pior que esse aqui é o mais legal, mesmo Robusto Tá, Robusto Você tem Robusto também? Ó Corpinho Zoadinho esse Robustinho aqui, né? Ó, esse aqui já é bonitinho Perninha Ó, o BD Astro é da hora Não, BD Astro Gostei Ó, que bonitinho que ficou Ah, moleque Que bichinho bonitinho Ficou muito legal Dá para dar zoom também Lindão, pô Lindão, lindão, lindão Material Material Cara Não, fica zoado, né? Cara, esse material é bonitinho Deixa eu ver Deixa eu ver Vamos ver o secundário, vai Legal Cara, ele sempre foi vermelhinho, né? Olha que da hora, velho Tem que continuar vermelhinho Só que em um tom diferente Deixa eu ver aqui O que que é isso? Condição Ah, condição Bem cuidado Zoado Antigo Olha isso, cara Usado, né, mano? Acho que usado É o esquema Olha aí Top, 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 top Das galáxias Colindo A textura A textura é muito boa Funciona E fica muito bonito É legal Vambora Olha aí Olha lá o oásis Ah, mas e aí Tá, mas e aí? Você sabe quem era? Eu não Mas a série talvez Bebê, ele parece um calmo Eu nunca perdi a mão Foi uma piada Espero que você caia Nossa, eu não vi, mano Olha que louco Caramba Ali Bate nela Já era Mano, olha as criaturas, velho Cara, é muito louco, né? Scryton Me ajuda aqui? Eu preciso Valeu A série ficaria decepcionada Se eu abandonasse você no deserto Opa Acho que rola, hein? Tá cansado? Só tô assim Vamos lá Vamos lá, amigão Quer ajuda? Obrigada Mas eu dou cota Vamos indo Legal Caraca, velho Caraca, velho Olha isso Tempo Já faz anos Você deve ter visto a galáxia inteira Quase Como é que foi? Incrível A cidade movediça de Curatal As falésias de Persaia Essa galáxia sofre Mas tem sua beleza Algum encontro com o império? Sim São tempos sombrios Eu ajudei quem eu pude Fico feliz que você esteja bem Você também Por onde eu passava Eu sempre me lembrava de você Oh 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 É difícil dizer quanto tempo vai durar Melhor a gente não ficar pra descobrir Exatamente o que pensei Você está evitando a série por anos Por que visitar agora? Preciso da ajuda dela Estamos procurando uma coisa ligada à ordem Interessante Continua chateado pela gente ter partido? Eu não podia imaginar, Mary Todos nós Seguindo caminhos distintos Eu entendo, Cal Mas tínhamos nossos motivos Spamiel Spamiel Você consegue ir mais rápido? Ligeiro Temos que correr mais rápido Temos que nos apressar O Spamiel está com medo E está resistindo Calma Marei 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 Tá me ouvindo? Que louco, mano. Não tô vendo ela, BD. Calma. Tá me ouvindo? É por aqui. Mary, a gente tá indo. Você tá bem? Por enquanto. Vamos, por aqui. Rápido. E agora? Temos que continuar. Depressa, Cal. Cuidado. Você tá bem? Bem. E você? Sim. Temos que encontrar abrigo. Pra onde que esse spammer ocorreu? Isso não importa agora. Que louco, mano. Calma. Por aqui. Temos que encontrar o que aconteceu com o esquadrão. A julgar pelos coartes, eu diria que eles encontraram o Skrype. O quê? Garanguejos do deserto. Voltar seu inimigo! Mas se arrepender disso, não é um algo fácil. Deixa comigo. Juntos, cara. Estão sem soldados de combate. Abanda! Agora! Uou! Cuidado! Me ajuda, não! Caramba! Estou pronto. Estimulante, por favor. Fala um instante. Estimulante. Estimulante. Tchau, tchau. Você ouviu isso? Não pode ser. O Spummel deve ter encontrado o abrigo. Por aqui. Uma caverna. O Spummel salvou a gente. Então podemos perdoar ele por ter nos abandonado. Concordo. Da hora. Ok. Deve servir por essa noite. Senta. Me conta as aventuras que você e o BD tiveram desde a última vez que nos vimos. As mesmas de sempre. Enfrentamos o Império, ajudamos onde podemos. Não ficamos muito tempo no mesmo lugar. E, ah... Acho que encontramos uma coisa especial. Um lugar onde o Império não vai achar a gente. Mas, pra isso, eu deixaria a luta. E... A luta é tudo o que eu conheço. Kau. Presta atenção no fogo. Isso vai te aquecer. Te fazer companhia. Nas noites escuras e solitárias, né? Mas, sem controle, vai consumir tudo o que estiver ao alcance. Até só restar cinzas. Senti saudade, Mary. E eu, de você. Eu tive que ir embora, Kau. Pra conseguir ver a galáxia do meu próprio jeito. O que encontrou? A mim mesma. Refletida em todos os lugares e pessoas que encontrei. Tatomir será sempre meu lar, mas... Ele não precisa me definir. Eu não entendi por que você foi embora. Mas, sentado aqui agora... Tá claro que você fez a escolha certa. Ah, fofos demais, cara. Que da hora. Que da hora. Faltou uma parte. Bom dia. O tempo melhorou. Beleza. Estimulantes são sempre bons. Ok. Estimulantes máximos aumentados. Ótimo. Sobrevivemos à nossa primeira tempestade juntos. É. Sobrevivemos. Que bom que a gente pôde se ver de novo. Para de abecar. Vai ficar em diada. Eu não sei. Mas tem nada para ver o Gris. Como ele tem passado? Nada mal. Ele abriu uma cantina. O bar de Pailon. Ele batizou com o nome da bisavó dele. Nada importa mais para o Gris do que a família. Eles beneficiaram. O bar de Pailon. O que é isso? Ah, é ela Não Você conseguiu demonstrar muita coragem e sabedoria ao enfrentar adversidades gigantescas Você escolheu muito bem Que top, mano Que top, mano Mestre Cordova Você encontrou o Zepho? Uns poucos vestígios da passagem deles em direção às regiões desconhecidas Eu sinto muito por isso Assim foi No fim, esse fracasso me inspirou a buscar outros Jedi sobreviventes Essa busca me levou a minha antiga aprendiz Como você tem estado, Cal? Isso não me soa bem Eu passei por umas boas, mas ainda estou aqui E fico feliz por isso Faz pouco tempo ouvi falar de um Jedi terrorista em Coruscant Você esteve em Coruscant? É? Parece que a Mante já teve dias melhores Você devia ver os outros Essa base é bem escondida Sim A presença do Império tem crescido nestes últimos anos Eles são muito fortes em confrontos diretos Mas fazemos o possível É crítico, claro Que nosso trabalho permaneça secreto Que trabalho exatamente? Melhor perguntar à série Enquanto isso, Mary e eu vamos receber os recém-chegados E como foi no deserto? Frio, tormentoso e com muitos imperiais Não é a previsão Tá aí, Eno Cordova Após uma jornada fracassada para localizar o Zepho Eno Cordova voltou ao encontro da sua antiga aprendiz Determinado a ajudá-la como puder Legal O tempo ideal Mas está mais comum a cada dia Onde se protegeram da tempestade? Numa caverna depois do velho mercado O spam é o mostro lugar RONIA Maravilhoso Gostei disso Nada? Onde a série está? O Gris deve estar na cozinha A gente fala com ele depois Ué Cara Era lá Será que é por aí? Ah, é por aqui Não acho que dá para chamar o elevador daqui Cara É aqui E aí porta 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 Oxi Porta Aqui eu vi que o jogo ele meio buga com as portas Né? Mas ué Ah Claro O jogo buga com as portas Nada Aqui eles têm um motivo Olha lá Legal 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 Continua tentando Romper o contato não combina com o irmão Arminhas Calcastes Boas vindas a Jedha Sabia que a tempestade não ia te impedir Brava Vocês estão reconstruindo os arquivos do templo Estamos tentando Enquanto esse conhecimento perdurar O legado dos Jedi Sobreviverá Isso é incrível Mas alguma coisa me diz que isso aqui não se trata só dos hololivros É Somos parte de uma rede Conhecida como caminho oculto Nós damos passagens seguras e identidades novas para quem está sendo perseguido pelo Império Caçados pelo Império como Sobreviventes Jedi Restam poucos de nós Mas sim Bem como sensitivos à força E quem os ajuda Por que você não me disse? Você nunca perguntou Além do mais Ouvi dizer que você tem se ocupado em ser o homem mais procurado pelo Império Eu queria mostrar para a Galáxia que o Império é vulnerável Que tem um jeito de resistir Que é preciso lutar para as coisas melhorarem Só que as pessoas só dão ouvidos para a propaganda e fingem que são livres Bem Você escolheu o caminho difícil É, e não fez diferença nenhuma Bom Enquanto o Império voltou os olhos para você Nós conseguimos construir a rede Achar aliados E salvar vidas Quando foi embora Achei que você tinha desistido Eu me enganei Cal, você era uma criança Quando foi mandado para a guerra Houve um tempo em que Eu lembro disso Os Jedi eram mais do que só Armas Porém Nós dois temos um papel nessa situação É, mas foi por isso que eu vim Sério Mas olha só para isso Ei Sério Não dá para dizer que falta personalidade Mas que ficou meio esquisito Então é bom te ver também Está falando dela careca Então como foi o seu tempo no deserto A tempestade cobriu nossos rastros Mas o Império destruiu um dos nossos speeders Um preço pequeno a pagar para todos chegarem em segurança E quem é esse? Esse é o Bouri Akuna Ele é um amigo É um prazer finalmente conhecer você Ah, esse poço de problema Ei Tamo junto de novo Né? Sim Afinal, o que traz todos vocês a Jack? Estamos procurando um planeta perdido Tá na ló Já ouviu falar dele? Fica do outro lado de uma nebulosa mortífera Chamada Abismo de Kobo Bom, os arquivos estão longe de estar completos Mas sei que o mestre Eno Cordova pode ajudar Com prazer O problema é que não somos os únicos procurando esse lugar Estava parecendo fácil demais O nome dele é Dagan Guerra Ele era um Jedi Agora ele é líder de um bando na Orla Exterior Tem um templo antigo lá Dagan quer o controle dele Um templo Jedi fora do alcance do Império Pode significar informações que não temos nos arquivos Acho que consegui algo A gentileza sua, BD Vou começar pela má notícia Esse cara conhece o público que tem Eu não encontrei informações relacionadas ao Abismo de Kobo No entanto, encontrei duas menções a esse tal de Dagan Guerra Ele tinha um refúgio em Kobo E registros mostram que ele visitava com frequência um laboratório na Lua Ok, vamos dar uma olhada Se encontrar alguma coisa, traga pra mim Fico feliz em poder ajudar Obrigado Aos dois De nada, Cal Espero que você encontre o que procura Que a força esteja com você E com vocês? Vamos O quê? Lua despedaçada e lua porra Espera aí, cara Eu não vi o negócio ali Volta Não, não é isso, cara Pô, passou muito rápido, cara Há dois locais pra pesquisar sobre Thanalor Um laboratório na Lua despedaçada Ou o refúgio do Dagan em Kobo Tá Tá bom Tchau 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 Uma hora eu explico pra vocês porque eu tô fazendo isso, tá galera Aí Aí Ai É É É É É Eu acho que eu consigo outro se você achar que pode Não Não Legal Então deixa Beleza Eu mestre nunca gostou do uso de blasters Você disse uma vez que não é a arma que faz o Jedi Somos nós contra a galáxia, Cal Temos que aproveitar qualquer vantagem Que pudermos contra o Império Valeu, Worry Agora Deixa eu te ensinar como é que usa Legal Aí, ó Ganhamos outra postura Postura de Blaster obtida Cal agora pode usar a postura de Blaster em combate A postura de Blaster permite ataques à distância E disparos de Blaster melhoráveis Ó, legal, hein, mano Legal, hein Isso aqui é legal pra caramba Isso aqui é legal pra caramba Gostei Tá, a gente bate, bate, bate E atira E atira Da hora, mano Bateu, bateu Atira É, aí acabou a bala, cara Mantenha Pra carregar o disparo É, acho que não rolou, não É, conforme eu vou batendo vai aumentando Olha lá, ó Carregou Carregou Ah Se eu não me engano Ó, isso aqui vai ser legal Então, pra onde primeiro? Voltamos pra Kobo ou pra Lua? Vamos pra Lua, pô Vamos no laboratório da Lua primeiro Tá bem Talvez a gente ache alguma coisa lá que ajude a cruzar o abismo Vamos traçar um curso Pra Lua despedaçada Bora Uhul Acho que os anacuretas não são tão ruins, afinal Você não chamou eles de esquisitos? Isso foi antes da série me dizer que eles ajudam os refugiados a se esconder do império É mesmo? É, trabalham com um grupo chamado Caminho Oculto Um lance bem secreto Então, fique entre a gente É entendido Foi legal ver todo mundo de novo É, foi muito legal Então, Cordova acha que a gente vai encontrar uma forma de cruzar o abismo olhando o refúgio do Degan? É isso aí Sabe alguma coisa sobre esse laboratório na Lua, Gris? Eu tenho cara de guia Eu sou um laterano ocupado Sem tempo pra Lua despedaçadas, irmão Primeiro Jedha, agora isso Acredite em mim Luas só trazem problemas Jedha é uma Lua? Não fazia ideia Chegando no destino Partiu Uau O que foi isso? Estamos quase lá Por os locais a Lua é assombrada Tá? Caraca, mano Esse laboratório não podia ficar num lugar mais ensolarado? Não brinca Mas se a gente achar alguma coisa que ajude a navegar pelo abismo de Kobo, que seja então Pelo que o Gris fala, o abismo é um cemitério de naves E agora a gente está num cemitério lunar Muitos cemitérios Muitos cemitérios Vamos fuçar todos os cemitérios Vamos fuçar todos os cemitérios Me lembra a matriz da floresta Só que em uma escala bem maior Deixa eu mudar um pouquinho aqui o carro Deixa eu ver Preta Legal Espera aí eu sei que o G da Zão é o mais legal né galera mas eu vou deixar isso aqui para usar bem depois tá ó ó é isso aqui é muito irado mano e dá para mudar a corta boa dia velho é um Jedi Albino legal né é legal mas por hora eu vou deixar o cara pior que eu acho que algo mais calcestes é é o que a gente tá usando velho e usar isso aqui só para ver vai robar e combinou zero Mano combinou zero Calil é isso aqui mesmo não tem jeito vambora o Cordova disse que havia registros de Degon visitando um laboratório nessa lua isso é a cara da Cree eles acreditam mesmo que tem algo além do abismo Santar e Cria acredita acho que é o bastante para o aconselho os dois Jedis e dois cientistas da Alta República estão discutindo anomalia estelar e seu trabalho na instalação Apesar de discordarem do objetivo exato do trabalho ambos concordam em continuar a pesquisa começar a ler isso aí cara tá bom por aí não eu não esperava ver esse lugar funcionando depois de tanto tempo fica alerta nós temos que achar o o laboratório tá a gente já vai aí tem coisa aqui acho muito louco quando você fala força está comigo isso é muito legal é pra lá o caminho eu acho setores 5 a 9 inoperantes setores 1 a 4 operantes status da instalação ativada status da matriz ativada o que diz a leitura? não vai aguentar vamos ter que reforçar a câmara de novo dois cientistas da república fazem testes com resultados inaceitáveis o único caminho a seguir um deles sugere é reforçar ainda mais seu aparato o lugar está tudo zoado esfumaçado olha isso no pc vai pesar que susto maluco você está doido vamos lá vamos lá tá interessante depois nós vamos ali que delícia cara nada não consigo abrir saudações quantos mais estão esperando a gente sensação ruim é que ーン há 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 Boa. Interessante, hein? Interessante. Pois não tem nada, acho que não. Vamos levar esse disco de dados pra Z. Oh, cara. Eu quero explorar. Mas, ao mesmo tempo, me parece tão... Opa. Oh. Oh, cara. Oh, cara. . . . . . . Forte! . 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 Magna Guarda. Magna Guarda. Olha que louco. Magna Guarda. Criados pela mecânica... Hollowan. Cara, é brabo? Resistiam ao sobre de luz do Jedi. Pô, da hora. Da hora, gostei. Uou! Puta, agora eu não sei, mano. O caminho... O outro lado parecia um caminho legal. E aqui também parece um caminho legal, mano. Harmonia. Deixa eu ver. Eu preciso de estimulante, BD. Bom, pelo menos tem coisa aqui já. Vamos lá. Atalho. Beleza, beleza, beleza. É, galera, não adianta, cara. Qualquer jogo tem que explorar, pessoal. O caminho certo é lá, então. O caminho certo é lá, então. Vambora. Obrigado. Quase. O caminho certo é lá... o atalho Beleza e cuidado ali na frente BD ainda não acabou o atalho Mano e vamos aproveitar né e vamos ver agora o sabre novo Mano Blaster e mantenha para diminuir a distância por ok caramba caramba cara interessante mas eu ainda vou vou melhorar tudo da empunhadura dupla primeiro cara não adianta ainda olha ele dá um buff ali embaixo legal até o momento está sendo aqui a gente mais está usando né meu e rapaz e rapaz e rapaz e 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 Sempre pare, né, mano? É bom. Olha, é o Jedi. Não deveria estar aqui. Não, não. Por mais divertido que seja ter alguém para brigar, o Reignes não vai ficar feliz se você se aproximar. Oh, louco! Ah, é claro. Achei que eu ia morrer. Não tem nada ali? Não. Que susto, cara. Tô olhando. Drone de Operário. Tchau. 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 Seja lá o que está lá na frente, não querem que ninguém veja. Só um momentinho para ter certeza que não tem nada. Não, não tem. Vamos embora. Boa. Caraca, velho. Pesado. Aqui é pesado. O pior é que a gente vai ressurgir lá atrás. Nossa! Mano, isso que dói, né? Olha onde a gente voltou, velho. Misericórdia, cara. Você tem coragem, tenho que admitir. Mas tenho minhas ordens, então queda aqui. Não, não é? Não, não é? Quase é? Tomei preparando. Pode vencer tudo desigualdade que destruí. Mas pegaram, repumpindo. Tomei. 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 Nossa, velho Vou te mostrar porque me promoveram Muito bom Muito bom Me ajuda aqui, amigão Cara, isso aqui vai dar trabalho Ah, Kalil, não acredito Que se eu passar? Que se eu passar? Que se eu passar? Calma Nossa, mano Que loucura Que loucura Daora, daora, daora Que loucura Que loucura Que loucura Legal Legal Finalmente, cara Precisava disso aqui perto A gente está morrendo e está indo muito longe Pesado Pesado, acho que não consigo mover Que loucura Que loucura Que loucura Que loucura Boa Não Nossa, que susto Eu acho que eu fiz Caquinha É, eu fiz Caquinha Nossa Eu fiz Caquinha demais Cara, não sei como não morri Ok Alguém aparentemente Carregando uma arma de energia Derruba um droide de manutenção Pipi, viva, popó Cordova vai querer ver isso Tenta sorte Tenta sorte, bobão Presta atenção no sabre dele Não sei se Tá louco. Tenta a sorte. Mano, acho que eu vou conseguir esse sabre dele, essa habilidade. Que ajuda, amigo. Mano, acho que eu vou conseguir esse sabre dele. Olha lá. Sabia, mano. Emissor alterado. Talvez a gente recupere isso. E aí, quer tentar? Postura de guarda obtida. O Kao agora pode usar a postura de guarda em combate. A postura de guarda é capaz de ataques mais lentos e poderosos e oferece mais vigor pra defesa. Mano, esse aqui é o brabo. Ai, que louco, mano. Uau. Segurou. Isso aqui vai quebrar a postura de todo mundo, mano. Gostei. Peraí, peraí. Não, não é Aqui Ah, eu só tô com ela agora Só com essa postura Mano, olha isso, cara Oh, louco É um jedizeiro bravo demais Você tá maluco Vamos meditar Só pra gente ver aqui Cadê, 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 cadê Ih, rapaz, não deixou Agora obrigatoriamente eu vou ter que usar ela, tudo bem Mas deixa eu só ver se já Libera habilidade Guarda aqui, ó Nossa Poderosíssimo que era Olha que legal Nossa Olha lá Legal, 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 legal Pronto Adorei Maravilhoso, cara Maluco Isso é muito bruto Pode vir Pode vir Você não devia Tá Sem problema Nada mal Ah Você já era Fude Tá Me ajuda a beber Tome Arregaça No meio Já quero você Vou louco Não, não E você Continua aqui Nossa Nossa Que irado Maravilhoso Tá Tá Se aqui Se aqui é Atalho Ih, rapaz É lá Isso mesmo Vambora Eu teria gostado De te ver Desmanchando Naves em Braca Quando era mais novo Cara É isso Vamos seguir pra lá Bora Vamos de novo Pra Kobo, né A caminho de Kobo Você viu aquela tecnologia antiga Que o Kao achou? Não consegui entender Coisa nenhuma Quem sabe a gente junta Algumas peças Depois de conferir O refúgio do Degan Em Kobo As pessoas vão pra Kobo Quando tudo desmorona Não vão pra juntar as peças Você parece tão inabalável Gris Ah, linguinha fiada Né não? Talvez eu deixe você Dar uma volta com amantes Alguma hora dessas Sério? Pensando bem Não E aí, vamos? Muito bem Garoto Senta Chegamos A pesquisa do Mestre Korto Dova Gravada O link Tá aqui No comentário fixado Tá bom? Beijo no coração Sucesso Até a próxima Valeu Tchau 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 Tchau